Fernandinho, já pensei em tudo. A gente vai falar de jornalismo, comunicação, essas coisas. Ah, não. Não, 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 Domingas, eu quero falar sobre informática. Não, não, não. Você só fala informática, computador, testes, você é nerd, que sabe que isso me ria. Ô, Domingas, e você só pensa em jornalismo. Opa, opa, acho que empatou. Ai, sua criança, tá bom. Tá bom, vamos pensar numa coisa que agrade os dois, ok? Pensa aí. Já sei, já sei, já sei, já sei. O quê? Se a gente fizesse, sei lá, sobre rádio. Rádio? Até que você levou. Eu sei, a gente podia fazer sobre rádio ou não é dor. Boa, Fernandinho, vamos na mediateca pesquisar. Vem, 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 vem. A diretora Juliana tá querendo falar com você, vamos? Comigo? Tem certeza? Ô, gente, tem outro caro, Ellen Gruber, aqui no colégio, tem? Vamos. Vamos, vem. Espero que não seja problema, né? Me ajuda. Ai, na coluna, meu pai do céu. Fraca, hein, montanha. Tem que fortalecer isso aí. Oi, Juliana. Mandou me chamar? Mandei, entra. Pode sentar. Olha só, não fiz nada não, hein? Eu juro. Eu queria saber por que que você não quer participar da Feira de Conhecimento. Você tá precisando de nota, sabia? Ah, Juliana, não tô muito afim de fazer isso, não. Você disse que não era obrigatório. Ah, a Montanhas me disse que você quase se inscreveu, que ela te viu na fila. Por que que você mudou de ideia? Sabe por que que é? Ninguém é querer fazer dupla comigo mesmo. Eu não sou um cara exatamente popular. Esse pessoal aqui tem mau gosto. Ah, eu imaginei que fosse isso. Então, posso ir embora? Não, peraí, peraí, eu quero te fazer uma proposta. Por que que você não faz o trabalho sozinho? Um dos monitores pode te ajudar. Sozinho é uma boa, hein? Tá, então eu quero fazer assim. Então, a Paula vai ser a sua monitor. Marcela, eu tive uma ideia pro nosso trabalho. Não, fala, fala. Pode falar que eu aposto que eu vou me amarrar. Olha, vê o que que você acha. Eu pensei da gente falar sobre aquecimento global. Caraca, boa ideia. Pô, aquecimento global é importantíssimo. Pô, me amarrei. O que que você acha se a gente botasse a fenômena na apresentação como se estivesse tentando salvar o mundo dessa catástrofe. Perfeito. Fica aqui, parceirinho. A gente se dá tão bem, né? É. Bem até demais, né? Pena que... Pena que o quê? Pena que a gente acabou não ficando, né? Mas a gente ainda pode ficar. Sério, você ainda acha que a gente pode ficar mesmo? Uhum. Você quer? Acho que quero, sim. Que eu posso voltar É só você pedir com carinho E eu pego o... Oh! Desculpa. Caraca, me deu uma falta de ar. Amor. Acho que com a Paula não rola não, Juliana. A gente teve uns problemas aí. É porque os outros alunos do cursinho já estão monitorando as outras duplas. Os únicos disponíveis são a Paula e o Luciano. Você prefere ficar com o Luciano? De jeito nenhum trabalhar com aquele pescador, não. Pode ser a Paula, então. Então, maravilha. Boa sorte pra você. Osvaldo, eu posso falar com você? O que foi, Cecília? Eu tô ocupado. É que eu conversei com o Diego e a Regiane e você pode ficar tranquilo que eles não fizeram nada... nada daquilo, né? Você sabe. E você acreditou na palavra daqueles dois adolescentes? O Diego não ia mentir sobre um assunto tão sério, né? Cecília, parece que você nunca teve a idade deles. Até você, que não é essa cocada toda, deve ser os namoricos, não teve? Que isso, Osvaldo? Olha aqui, Cecília, vamos combinar um negócio? Eu não boto a polícia atrás do Diego e você me faz um favorzinho em troca. Ih, eu não tô gostando dessa conversa, não. Que favor é esse? Você esquece o que você viu lá no shopping outro dia. Foi uma bobagem, sem consequência nenhuma. O mais importante é meu casamento essa semana. Eu conto com a sua descrição e você pode contar com a minha. Ok? Ai, meu Deus, será que aqueles dois mentiram pra mim?